Salve da modinha, os seus deles Noi, Belbrando, canal IGS Web Estamos juntos, né? Chama a Cochipó Alguém me fez Desagreditar que existia No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sente Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for nada certo o tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai te esperar O meu coração curar O meu coração curar Pra te amar Chama a Cochipó Chama a Cochipó Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Mas se for amor vai entender E se for nada certo o tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai te esperar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Se for amor O meu coração curar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pra te amar